Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial da Herenha Geo Magalhães, em julgamento! 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 das mãos do professor Marcos Rosendo, diretor social da Banfara IPL. Marcos Rosendo, diretor social da Banfara IPL Marcos Rosendo, diretor social da Banfara IPL